Em São Bento dos Canabiais, vai brotar uma história emocionante. Eu não vou descansar enquanto eu não provar que todos estavam errados a respeito de minha mãe. A raiz de uma intriga que o tempo não consegue apagar. Minha mulher me traindo com meu melhor amigo. Feridas que jamais serão curadas. Eu preciso destruir a família da mulher que acabou com a minha vida. Em um momento mais difícil, nasce uma relação impossível. Um forte sentimento. Ninguém vai me impedir de ser feliz ao lado do homem que eu amo. Vem aí, Canabial de Paixões. Hoje, às 20h em ponto. Vem aí, Canabial de Paixões. Daqui a pouco. Vem aí. Vem aí.